Fala pessoal, hoje vou fazer um vídeo sobre um alvo que eu achei muito interessante Um alvo que se diz autocurante, tá aqui ó Self Healing Material, não sei se a câmera consegue pegar Mas ele fala que ele é autocurante, ele é feito pra maioria dos calibres de armas de mão ou de rifle E quando eu comprei ele, ele veio com uma etiqueta que ele é feito pra durar milhares e milhares de tiros sem se estragar Achei ele na internet, ele é da marca Allen, ele é de um polímero parece ser Duro, porém ele ainda mexe um pouco, ele é um pouco maleável E é isso aí, eu vou testar ele primeiro com armas de pressão Depois vou dar uns tiros com arma de fogo pra ver como que ele fica Beleza, vamos lá Pra começar, vou começar com a minha pistola de CO2 de esfera metálica pra testar esse alvo que se diz autocurante Vamos ver como que ficou no alvo Dá pra ver amassados no alvo Só que nenhum tiro passou Em segundo lugar, vou atirar com essa 5,5 de pressão Com o chumbinho Crossman Ponta Oca Vamos ver como ficou Você pode ver que o tiro foi aqui Tem uma marca Porém não teve saída Em segundo, vai ser com o chumbinho Chuba Extra Pesado O tiro foi aqui Porém também não teve penetração Em terceiro, vamos tentar agora com o chumbinho Gamo Red Fire Sendo atirado da carabina 5,5 Esse foi o tiro mais seco Gamo Red Fire acertou bem aqui Vocês podem ver que de todos Foi o que parece que teve a maior penetração Porém, não atravessou Agora, 22LR desse revólver Rossi Vamos ver como ficou Aqui tem um Que não teve saída Aqui tem mais um Não teve saída E aqui tem o terceiro Que também não teve saída Que nem vocês podem ver Agora Com 38 Taurus Vai, vai, vai Mais um Agora Vamos ver como que foi Com 38 da Taurus Não, esse aí já vem Não vejo nenhum furo aparente também Com 38 da Taurus Aqui, ó Aqui tem a porrada do 38 da Taurus Porém Não ultrapassou também Com 38 Taurus Vamos ver como que ficou Tava ali Deu-lhe um pulo Que eu acertei Eu sei Agora aonde É a questão Aqui Achei O tiro aqui Ele entrou por aqui Vocês podem ver que é um buraquinho Bem pequeno E o tiro Teve uma saída por aqui Quase não dá pra perceber É isso aí Valeu por assistir Até a próxima